Olá, galera! Aqui é a Rey, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, meu povo. Gente, acho que eu vou ter que tirar a música, porque parece que uma música diferente deve dar direitos autorais aqui, prefiro tirar, né? Gente, como vocês viram aí, Granny Digital Circus. Mas, Renatinha, você não postou recentemente um Granny Circus? Sim, gente, mas esse mod, ó, é um mod diferente, criado por um outro modder, com tudo modiado diferente. Digamos que é um circo completamente diferente do circo que a gente jogou. Então, Granny vai estar diferente, Angelina vai estar diferente, a casa está toda diferente. E eu já vou deixando de palavra secreta, circo, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem, circo, vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? Lá, lá, lá. O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou circo? Bora para o game, povo ovo. Ó, gente, tá tudo modiado como se fosse uma tenda de circo mesmo. E tá realmente diferente do outro mod. Eu acho que o outro mod era do... Era do Pixel Lated ou era do Ty Vela, não lembro de quem que era o outro mod. Mas tá diferente, tá? Diferente sigla, era. Tá bem topzera esse mod da Granny Circus. E já vamos valorizando, Renatinha Games, que eu sempre trago os mods mais novos aqui, mais diferenciados da Granny pra vocês. Belezinha, belezura. Então, bora, galera. Bora, borinha, borão. Bora, borinha de botão. Vou pegar aqui a arma. Ué, ué, ué. Eita, lelê. Tá aqui. E a gente vai ver a Granny Palhacinha de perto. Eu acho que ela vai estar de palhaça, né? Porque de circo. Ou de uma malabarista, de repente. Não sei. Vamos ver, galera. Logo saberemos. Logo saberemos. Sabora. Vem, Granona. Vem, Granalhaça. Granalhaça, né? Que é a Granny Palhaça. Olha a porta dessa... Gente, olha que top. Vamos deixar ela chegar bem pertinho. E toma. Meu Deus do céu. Tá muito diferente do outro, gente. Eu não peguei. Gente, o que que tá acontecendo? Ê, lelê. O que que tá acontecendo comigo hoje? Gente, tá muito diferente. E eu tô curiosa pra ver como é que vai tá Dona Angeline, né, gente? Se ela vai estar palhacenta também. Nossa, a da Granny tava bem, bem diferente. Vamos ver. Ah, que top. Erra mesmo, Renatinha. Tá jogando super bem hoje. Pra não dizer outra coisa. O que que será que é isso aqui na porta? Deve ser o símbolo do criador do mod, né, gente? Que normalmente os criadores de mod tem uns símbolos. Ó, foi. Foizinho! E borinha, borinha, borinha. Vou pegar aqui a outra. Nessas alturas, a Granny já acordou há muito tempo. E eu tô toda lascada. Porque tô jogando igual uma noob, né? Mas vamos lá. Vamos ver essa parte daqui. Olha, se tá modeada... Gente, tá muito diferente. Olha aqui, essa parte aqui, gente. Tá muito, muito top, né? Muito, muito top. Aí deram a ideia, gente. Teve um inscrito que deu a ideia. Seria muito legal se criassem um Granny Chaves, né? Nossa, ia ser muito top. De repente, a Granny de Chaves e a Angelina de Chiquinha ou de Kiko. Nossa, seria muito, muito maneiro. Bora lá, galera. Bora parar de falar de criações. Aliás, deixa aí, gente. Não bora parar de falar, não. Deixa aí quais mods vocês gostariam de ver, né? Que tem os criadores brasileiros muito tops fazendo mods da Granny. Agora a gente pode pedir pra eles, que é o Leozinho e o Gabizinho. Bora lá, meu povo. Vamos ver se Dona Granny, Circolina, pegar aqui, ó. Vamos fazer essa troca. E já vamos ver o que a gente acha por aqui, beleza? Aí depois a gente já pega a nossa arma de volta. Beleza, vou fazer o barulho aqui pra ela vir pra cá. E aí a gente deixa a chave lá. E bora, gente, que a gente precisa vencer esse circo maluco de Dona Granny. Agora eu vou pegar a arma. E vou carregar a arma pra gente poder... Gente, ela ainda não morreu aqui na minha armadilha. Eu tô indo tão rápido. Olha que maneiro, gente. Muito top, galera. Esse mod tá incrível, hein? Os dois mods estão muito maneiros. Comenta aí qual dos dois você preferiu. O Granny Circo Normal ou esse daqui que é Granny Digital Circus. Comenta aí qual que você preferiu, beleza? Bora lá. Eu vou carregar essa arma. Pra gente poder dar o tiro no corvo, ok? Vou vir bem devagarzinho pra cá. Pra não fazer barulho. Gente, toda hora eu acho que... Ah, já carregou, beleza. Olha só, gente. Que doideira. É um cirquinho ali. Muito top. Bora lá. Renny ainda não morreu, gente. Que que é isso? Eu ainda nem levei a chave lá pra cima. Eu tenho que esperar ela morrer. Eu vou matar o corvo e com certeza ela vai morrer, né? Bora. Tchum. Ai, quase que eu erro o tiro, hein? Controle remoto na mão de Renatinha Gherbys. E aí a gente já vai ter que levar. Vou esperar ela chegar aqui. Pra gente poder abrir ali e pegar a chave do esgoto, galera. A Gwen tá bem lerda, hein? A gente tá jogando no modo normal, como vocês viram aí. Mas ela tá bem lerda mesmo. Vai, queridona! Gente, matei o corvo e ela não tá vindo atrás de mim? Ah, agora sim. Beleza. Que que eu vou fazer, galera? Que não vai dar tempo, né? Eu vou abrir aqui, ok? Já vou pegar aqui o Tim Cutter. Mas aí eu já vou pegar o livro. Pra gente levar lá pra cima. E colocar esse livro lá em cima. Porque a Angelina precisa cuspir a chave do esgoto pra gente, né? Já tá tudo aqui. Mas ela precisa cuspir a chave do esgoto pra gente. Então... Ah, meu Deus do céu! Por que que tudo me atrasa dessa vida? Minha Nossa Senhora! Vamos lá, Circolina! Vamos ver se a Angelina tá moldeada. Olha! No outro não tava, gente! Angelina Humana tá de palhaço! Nossa, muito top! Gostei! No outro mod do Granny Circus, a Angelina não tá assim moldeada. Bora lá! Opa, aqui já tá aqui, ó. Vou fazer um barulho aqui. Pra ela vir pra cá. Deixa eu ver e pegar aqui. Pra ela poder vir pra cá, gente. E aí, quando ela cair, a gente vai lá. Pega a chave do esgoto. Sai abrindo tudo. E vaza. Bora lá! Tem que esperar ela morrer. Tá tudo aqui do esgoto. Tá muito top esse mod, hein? Ó essa entrada aqui. Tá muito top, galera. Gostei muito. Aqui, ó. Muito top. Gente, mas tá demorando a morrer, hein, senhora? Ô, senhora! A senhora poderia morrer um pouquinho mais rápido. Cadê a chave de fenda pra eu fazer um barulhinho? A senhora poderia morrer um pouquinho mais rápido? Vamos lá. Vai, Granny! Morre, caramba! A gente precisa ir lá pro esgoto pra ver como é que tá. Ela tá muito lerda, gente. Tá parecendo até que eu tô jogando no Easy. Que que é isso? O que que aconteceu? Ela não morre de jeito nenhum. O que que é isso, galera? Será que ela tá vindo atrás de mim por causa do corvo? Não é possível. Vai, Granny! Caramba, morre! Tá difícil? Não entendi, gente. Será que ela tá bugada em algum lugar? Mas, normalmente, os mods dessa versão da Granny nunca bugam, né? Ai, foi, foi, foi. Só pra me lascar, pra eu perder tempo. Demorou duas horas pra chegar no lugar. Vamos lá. Pegar a chavinha do esgoto. Que a gente tá muito... Ai, por quê? Por quê? Muito curiosa pra ver como é que tá o esgoto. Só pra me atrasar essa lasqueira. Peguei, pelo menos, peguei a chave rápido. E vamos lá. Porque eu acho que a gente foi muito devagar. E eu acho que a gente vai se lascar. Mas vamos tentar. Ó. Abri o esgoto. Vamos começar a jogar nossos itenszinhos lá. Alicate. Foi. Xavi. Colica. Bora. E agora vamos pegar o pauzinho antes que a Granny venha. Porque tá lascada. A gente não tem nem a música de perseguição pra saber se ela tá vindo ou não. Bora mergulhar nesse esgoto, galera. Bora. Foi. Gente, no esgoto tá mais maneiro ainda. Tá tipo um circo meio riscado. Tá vendo? Que top. Eu achei muito top. Bora lá. Ai, alicate. Cadê a chave? Ih, gente. Não brinca comigo, não. Eu taquei essa chave aqui. Cadê a chave? Ah, tá ali. Beleza. É porque ela não tá brilhando. Tá aqui. Ok. Bora lá. Que susto. Já falei. Não é possível que eu não vou vencer por causa de algum bug. Vamos ver a Angelina e palhaço. Angelina e palhaçinho. Cadê você? Ué, gente. Achei que ela... Ê, lê, lê. Que ela não tá... Ela tá meio toda preta. Eu não acho que ela tá de palhaço. Vamos ver, né? Mas eu não acho que ela tá de palhaço, não, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Eu não sei onde ela está. Tô com medo. Acho que ela vai tá aqui. Aqui. Beleza. Tá lá, ó. Ela tá subindo, eu acho. Ai, vamos rápido, então. Se ela tá subindo, dá tempo da gente levar um item. Vai, Renata. Bora. Quando ela sobe, dá tempo da gente levar um itemzinho e vazar. Agora, eu tô muito curiosa pra ver como é que ela tá. Porque ela, pra mim, ela tá parecendo toda escura. Não sei se é impressão minha. Agora, vamos ver de perto. Porque ela vai voltar. Olha lá, gente. Ai, ela já tá vindo. Meu Deus. Vamos ver agora como ela está. Que ela vai vir pra cá, ó. Gente do céu. O que que é isso? Que coisa assustadora. É toda preta com um olhinho de gato. Ai, que susto as patinhas. Toda preta com um olho de gato, gente. Que coisa maluca. O que que isso tem a ver com circo? Será que ela é um gatinho de circo? Gente do céu. Tá muito estranha. Tá muito, muito estranha, galera. Vamos ver se a patinha dela... Ó, ó. Tá passando aí. Você é o que, Angeline? Você é um gato de circo? Você é aquelas aberrações? Porque tem aberração, né? No circo. Eu não entendi direito qual é o sentido. Mas, beleza. Vamos lá. Vamos escapar, né, minha gente? Vamos escapar. Belezinha. Belezura. Vamos escapar desse circo. Gostei, gente. Mode top. Muito bem feito. Só achei que a Angeline poderia estar de alguma coisa de circo, né? Mas, fora isso, tá muito, muito maneiro. Gostei da Angeline humana modeada também. Muito top. Galera, deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. E aí